Capítulo 293, Parceria do Kumis Autor, Mingyu Tradutor, Blue Spark Revisor, L. Oli, Vera X.D. Zauhai nunca pensou em si mesmo como um santo, ele apenas era um homem comum que podia ser um pouco egoísta. Ele não pensou em se tornar um herói e ele nem queria se tornar um santo, ele só queria que sua vida fosse um pouco mais confortável, e também tornar a vida de seus seguidores mais confortável. Laura também sabia que este era o ideal de Zauhai, ela não pensou que Zauhai estivesse errado. Afinal, quem não gostaria de querer tornar a vida de sua família mais confortável, não era essa a responsabilidade do homem. Se você não ajudar a sua família, mas você tentar ajudar outras pessoas, então você não será um santo, mas sim, você será um hipócrita, e você também não será um bom marido. Laura sentiu, agora nós só podemos esperar até que algo aconteça. Então nós decidiremos o que fazer. Eu espero que o resultado não seja tão ruim. A esta altura, Meg tinha trazido a caneta e o papel, Zauhai começou a escrever a carta para Wales. A informação que ele recebeu hoje era muito importante, ele queria dizer rapidamente a Wales. Depois de escrever a carta e mandar a águia de sangue enviá-la, Zauhai também descansou, depois de tudo já estava tarde. O que eles não sabiam era que, quando Bel voltou para sua tenda, ele já estava sóbrio. Fingir estar bêbado era uma habilidade básica de mercantes, então Bel, com seus longos anos de experiência, naturalmente seria muito habilidoso nesse aspecto. Como um mercante possivelmente seria incapaz de lidar com álcool? Embora o comis de Zauhai tivesse um alto teu alcoólico, Bel rapidamente se adaptou a ele depois de tomar um pequeno gole. Ele então fingiu estar bêbado para poder voltar para sua tenda. Depois de voltar para sua tenda, Bel imediatamente bebeu alguns copos de água fria para se sentir melhor. Ele comeu algumas frutas e só então sua mente ficou completamente sóbria. Cássia estava de pé ao lado dele. Ele olhou para Bel e disse, Mestre, Zauhai foi reservado quando falou com você. Você perguntou a ele sobre seus assuntos, mas ele não respondeu. Por que você ainda deu a ele muita informação? Bel balançou a cabeça e respondeu, Zauhai não confia em mim e isso é completamente normal. Eu posso ter certeza de que, se eu não fosse um membro da liga, ele nem sequer me conheceria. Talvez ele até mesmo lidasse comigo. Ele não é do tipo amigável, além disso, ele tem um poder surpreendente. Atualmente, em todo o Império Aksu, além de algumas pessoas, quase todos os nobres querem lidar com Zauhai, fazendo com que Zauhai e Laura desistissem de seus negócios por muitos anos, esse ódio é impossível de ser apagado. Eu posso dizer que, agora, Zauhai não vai confiar em ninguém. Ele ter se encontrado e falado comigo já é bom o suficiente. O assunto atual é muito favorável para a liga. Eu não lhe disse isso. Além disso, ele também não me disse o seu segredo. O problema que bloqueou a liga seria resolvido por ele. Desta vez, os homens da Igreja Radiante na Pradaria certamente sofrerão algumas grandes perdas. Kassi não se opus ao que Bel disse. Ele sabia que Bel estava certo. Zauhai não deixaria a chance de atacar a Igreja Radiante. Sua inimizade com a Igreja era muito grande. Bel acalmou seu humor. Ele virou sua cabeça para Kassi e disse, Você bebeu o comis de Zauhai. O que você acha? Os olhos de Kassi se iluminaram. Dinheiro. Bel se divertiu com a expressão de Kassi. Ele riu e disse, Eu acredito que este comis seja uma grande oportunidade de negócio. Zauhai deve ter me dado o cara como um membro da liga. Caso contrário, ele não teria me dado um bom negócio. O sabor do comis é muito aromático. Olhando para a expressão daqueles homens fera, parece que eles não beberam um comis tão bom em toda a sua vida. Eles não esperavam que o comis pudesse ter um sabor tão bom. Kassi bateu os lábios. Para ser honesto, esse comis era o melhor álcool que ele havia bebido. Embora ele não estivesse acostumado ao sabor do álcool, o gosto do comis o impediu de parar. Bel olhou para a aparência de Kassi e sorriu fracamente. Não pense muito sobre isso. Descanse bem. Amanhã conversaremos com Zauhai sobre essa parceria do comis. Kassi assentiu. Ele preparou a cama de Bel e recuou para fora da tenda. Kassi era o subordinado absoluto de Bel. Bel, ele conhecia sobre todos os assuntos de Bel. De fato, eles cresceram juntos. É por isso que ele chama Bel de mestre, além de poder conversar casualmente com Bel, quando não houver outras pessoas por perto. Na manhã seguinte, Bel não foi capaz de encontrar Zauhai para discutir o assunto com o comis, porque o acampamento se tornou acalorado, e não havia outro motivo para essa atmosfera além do comboio de Zauhai chegando pela quarta vez no acampamento do admirável rei do oeste. Bel não pensou muito quando viu a grande fila de carroças com grãos. Quando ele entregou grãos para o admirável rei do oeste antes, seu comboio era muito maior que este. Mas ele não esperava que os homens feras seriam mais entusiasmados com Zauhai. Quando Zauhai transportava as coisas para o acampamento do admirável rei do oeste, ele não precisava providenciar para que seu povo descarregasse os grãos. Esses homens feras estariam fazendo o trabalho de boa vontade. Assim, em pouco tempo, todos os grãos tinham sido arrebatados. Com os grãos entregues, Zauhai imediatamente levou sua equipe para o lado de fora do acampamento onde os agalis foram conduzidos, prontos para serem levados embora. Bel também viu o comboio de Zauhai e notou o morto vivo que o deixou invejoso. Ele contratou muita gente para seu comboio, e todos eles precisavam serem pagos com dinheiro, ao contrário de Zauhai, que não tinha outros homens em seu comboio além de mortos-vivos. Não havia necessidade de saber que Zauhai não precisava gastar nenhum centavo de salário, além de dinheiro para as refeições. Zauhai reduzindo o preço do grão, Bel não se importou. Os homens feras não tinham muita comida, e a quantidade de grãos de Zauhai era apenas um pingo se comparado a toda a pradaria. Além disso, ele também sabia que Zauhai estava vendendo grãos para coletar informações, por isso Bel não se importava muito. Para ser honesto, depois de beber o comiz de Zauhai, Bel quase quis desistir de seus negócios de grãos na pradaria. Isso porque o comércio de grãos na pradaria era um risco muito grande, muito difícil. Mas o comiz era um bem de alta qualidade. Apenas no continente sozinho, fazer esses negócios faria alguém ganhar dinheiro que vinha aos montes, portanto Bel está se preparando para transformar o comércio de comiz seu principal negócio agora. No entanto, depois que o comboio de grãos saiu, Beta chegou. Isso frustrou o plano de Bel, que era se aproximar de Zauhai mais uma vez, o que deixou Bel muito desamparado. Beta foi entregou as especiarias para Zauhai. Ele trouxe um monte de especiarias desta vez, com apenas alguns deles sendo vistos no acampamento de Spier, e os outros Zauhai não tinha visto antes. Infelizmente, quando ele jogou essas especiarias dentro do espaço, o espaço fez uma notificação dizendo que o nível dessas plantas eram muito baixas e, portanto, não era o suficiente para aumentar o seu nível. Isso fez Zauhai bastante deprimido. Entretanto, ele ainda deu a Beta um pouco de comiz, já que em qualquer caso, Beta o tratou bem. Ele queria pagar Beta de volta como amigo, então ele deu a Beta 25 kg de comiz. Depois que Beta foi mandado embora, Bel veio para Zauhai rapidamente. Ele temia que outras pessoas viessem e atrasasse seus planos novamente. Vendo o comportamento de Bel, Zauhai não pôde evitar o desejo de rir. Eles se sentaram dentro da tenda, Laura deu aos dois um chá com leite. Bel sorriu para Zauhai e disse, Irmão Zau, eu achei que você já tivesse se familiarizado com o estilo da pradaria, bebendo sua bebida, mas ao invés disso, você está tomando chá com leite. Zauhai sorriu e respondeu, Eu realmente gosto do sabor do chá com leite, e não consigo aguentar o chá com leite dos homens fera. Assim, fiz o meu próprio sabor. Bel sorriu, depois ele provou o chá com leite de Zauhai, seu sabor era muito bom. Ele pensou que isso não poderia ser leite de Agali, mas ele nunca viu leite de uma besta mágica antes. O sabor era muito suave, muito bom para se beber. Depois de largar a xícara, Bel riu e disse, Eu não serei educado com você, Eu vim aqui hoje para discutir sobre o assunto com o comis. Quanto comis você pode me dar? Zauhai sorriu, Calculando o progresso atual da produção, eu posso lhe fornecer cerca de 500 kg por mês, embora seja muito pequeno. É o meu limite atual, Bel sorriu e disse, Isso já é muito. Esse número está acima de minhas expectativas. Eu quero que saiba que eu já tenho o equipamento e rota para vender o seu comis de alta qualidade, então por quanto você quer vendê-lo? Zauhai sorriu, O que você acha? Não conheço bem os preços do álcool. Bel respondeu, Eu acho que uma jarra pode ser vendida por 3 moedas de ouro, 0,5 kg por jarra. O que você acha? Zauhai respondeu com um leve sorriso, Certo. Seguindo seus cálculos, que tal lhe vender o comis por 2 moedas de ouro por 0,5 kg, enquanto você vende a 3 moedas de ouro? Bel ficou atordoado por um momento. Bom, vamos fazer assim. Para ser sincero, eu sinto que comprei o comis por pouco dinheiro. Conseguir um jarro por uma moeda de ouro é muito bom. Certo. Como você deseja entregar as mercadorias? Zauhai sorriu, Não precisamos nos apressar com isso. Eu acho que, se nós fizermos, não terei tempo para retornar às terras humanas. Nós começaremos nosso negócio no começo da primavera. Quando chegar a hora, eu irei lhe dizer onde pegar as mercadorias. O que você acha? Bel tricotou as sobrancelhas. Ele pensou que o início da primavera era um bom tempo, mas ele também sabia que Zauhai estava na pradaria para coletar informações para Wales. Então ele não disse nada. Apenas assentiu e respondeu, Ok. Vamos fazer assim. Eu irei esperar por novidades. Eu irei me preparar para voltar amanhã. Quando chegar a hora, será mais fácil se você me procurar no território Ixa. Zauhai sorriu levemente. Eu também gostaria de expressar minha gratidão pelas informações que você forneceu. Certo. Eu tenho um pequeno pedido. Você pode me ajudar com uma pequena questão, uma simples tarefa mercenária. A tarefa é coletar plantas raras e bestas mágicas. Quanto mais, melhor. Tudo precisa estar vivo. Eu irei pagar muito bem. Nesses dias Bel foi informado deste hábito de Zauhai. Ele apenas assentiu com a cabeça. Sem problemas. Não se preocupe. Depois disso, Bel disse adeus. Então Zauhai o escoltou para fora da tenda. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso podcast, marcar em gostei e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante para que possamos trazer mais capítulos e mais audionóvels. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. E aí E aí E aí E aí